A chuva que caiu desde as primeiras horas da manhã de sábado não foi problema para a realização da segunda edição do concurso Masterchef Mãe Sulita, realizado pelas rádios V, Vitória e Videira. O concurso contou com a participação de quatro candidatas que puderam utilizar produtos dos mais variados tipos, modelos e sabores de empresas da região. As quatro competidoras tiveram 50 minutos para preparar junto de seus filhos três pratos, sendo uma entrada, uma salada e um prato principal. Todos eles tinham que conter algum ingrediente dos parceiros do evento. Durante toda a manhã, o largo da estação, no centro de Videira, foi tomado por aromas especiais, muita diversão, torcidas animadas e, principalmente, afeto entre os competidores. Próximo do meio-dia, os presentes conheceram a campeã da edição de 2023. Aline Perazzoli Burato e seu filho Alisson levaram para casa os prêmios e o título de Masterchef Mãe Sulita de 2023. Para nós, assim, foi uma surpresa muito grande, porque nem nós, né, Alisson, a gente nem confiava muito no nosso taco. Mas acredito que a gente, confiando, né, no que a gente conseguia fazer, conseguia apresentar, deu coisa errada, a gente foi atrás, conseguiu organizar. E agradecer as pessoas que sempre estiveram conosco, minha mãe, meu marido, minha irmã, minha torcida, né, que ficou aí sempre. Para Eduardo Júnior, proprietário da Temperos Nuna Rosa, a evolução da edição passada para a de 2023 é o principal ponto. Vamos traçar um paralelo com a primeira edição do Masterchef Mãe Sulita, que ocorreu no ano passado, e pontuar a evolução natural que os pratos tiveram. Hoje a gente teve uma competição de muito mais alto nível. A gente percebe-se despertar mesmo das pessoas pela busca de temperos, ingredientes mais saudáveis, que agregam sabor, funcionalidade ao dia a dia, né, e transformam as receitas como um todo. Eu acho que esse ano o júri teve um trabalho muito difícil, inclusive para avaliar, porque estava tudo de muito alto nível. Passando ali, provando os pratos de cada uma das mães participantes das duplas, né, eu fiquei impressionado pelos usos criativos que elas deram nos temperos. Algumas saltearam, deram uma aquecida no tempero no óleo, outras utilizaram as ervas na manteiga, outras só colocaram os produtos prontos já sobre os preparos. Enquanto o calor vai soltando os aromas ali, vai ajudando as folhas a hidratarem. Enfim, eu fiquei impressionado mesmo como as pessoas estão se envolvendo cada vez mais nos processos culinários e explorando novas possibilidades. Um dos jurados, Felipe Rigo, que também estava representando a Sulita, afirmou que o principal ponto para a conquista foi a utilização dos ingredientes que as competidoras tinham à sua disposição para deixar o prato ainda mais especial. O julgamento é sempre muito difícil, né? Os critérios a serem avaliados foram, então, a organização, sabor, tempo e o uso dos produtos que estavam disponíveis, né? Muitos deixaram de utilizar, principalmente na salada, os nossos produtos sulitas, que cabem muito bem, um presuntinho, um bacon. Então, esse foi um dos pontos que eu achei relevante e reduziu a nota de alguns. Mas um panorama geral, mesmo com chuva, teve uma torcida, todo mundo vibrando e torcendo. Então, vejo como muito positivo. Acredito que nos próximos, com certeza, essa praça estará lotada. José Antônio Florencio, outro dos jurados presentes, destacou que o evento cresceu em sua proporção e nível. Os participantes fortes, participantes com conhecimento, apesar de ser um lugar numa praça, mas fizeram adequado. Pra mim, é um sonho realizado. E estamos já planejando pro ano que vem, se Deus quiser, e Ele quer, que nós vamos fazer mais um evento mais forte ainda, com mais participação. Para quem ficou com água na boca, a edição de 2024 já está garantida, trazendo ainda mais sabor para o coração de videira, como afirma Kelly Dandolini. Nós tivemos quatro mães que foram desafiadas a participar aqui conosco hoje. Sim, tivemos a chuva que nos atrapalhou um pouquinho, mas ela não se impediu de fazer o evento. A gente já está preparando uma próxima edição e a gente espera que a gente possa, cada vez mais, levar o rádio para a comunidade, para que as pessoas possam partilhar conosco o que é a emoção e o que o rádio proporciona. A gente já está preparando uma próxima edição.